Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Ah, provou o seu amor Morreu só por me amar Eu era o errado, mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você Ah, provou o seu amor Morreu só por me amar Eu era o errado, mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você Eu era o meu lugar Deus, amo você Eu era o meu lugar E eu era o meu lugar Eu era o meu lugar Eu viajou eu